Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, vou começar nossa pesquisa de preços por fogão da Continental. Ela é de 5 bocas, tem um forno bem espaçoso, mesa de noques, acendimento automático. Olha gente, por R$ 1.699,90, ou em 24 de R$ 82,63. Vou mostrar também imóveis para cozinha, sala, quarto, tem TV com desconto, saldão. Esse é o Smalltech R$ 1.299, é o Agatha, tem botões removíveis. Se gosta de vetor pelas lojas, para economizar como eu, e ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para me acompanhar, grava vídeos em lojas, supermercados diferentes, para a cooperação de preços. Esse fogão é o R$ 899,00 Atlas, Monaco Plus. Se está gostando do vídeo, deixe aquele like para fortalecer o canal. TV com comandos de voz, R$ 1.099,00 AOC. São de 32 polegadas, tem mais por aqui. Samsung 32 polegadas, R$ 1.299,00. Espelhamento de tela. E essa AOC 43 polegadas, R$ 1.599,00. Também com comandos de voz. Se não achou o que está pesquisando, deixa nos comentários, assim eu compartilho no próximo para você. Gente, tem muito saudão. Mesinha lateral, R$ 40,00. A de centro, R$ 89,00. Olha isso, meus amores. Essa é a Priscila. Tem essa de R$ 99,00. Patrimar. E o RAC 319,00. Fica a gente também no Instagram do canal. Arroba o botão de tudo um pouco. Voltrona, gente. De R$ 999,00 por R$ 380,00. É a Sevilha. Boutique. Tem essa de R$ 475,00. É a Tida em Corino. Pesa em PVC. Gente, olha essa mesa. Ela chegou há pouco tempo na Casas Bahia. Vem com seis cadeiras. É a Fabone. R$ 2.599,00. É a Alexia. Está chegando várias novidades. Eu sempre passo por aqui para mostrar para vocês os preços, as ofertas. O que sempre tem, gente? Em todas as Casas Bahia que eu vou aqui em São Paulo, tem algum desconto, alguma oferta. Não é a loja toda. Mas a gente sempre acha alguma coisa que estamos pesquisando. Armário de cozinha R$ 2.199,00. Seis peças. É o rubi. Tem balcão com tampo. Olha que lindo, gente. Porta utensílios domésticos. Nicho. Para você decorar, olha. Com suculentas, vazinhos. Nicho para micro-ondas. Porta espelhada. Se você está pesquisando outro modelo, deixe nos comentários para que eu compartilhe no próximo vídeo. E eu também, gente, mostro aqui no canal a Bahia Online. Aqui tem mais um rack. R$ 579,00. É da DJ Móveis. É o Seage. Eu agradeço a todos pelo like, que ajuda muito o canal, assentendo que vocês estão gostando e gravam mais vídeos como esses. Obrigado também, gente, pelos comentários, por você compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, para que conheçam o canal Routinho de Tudo um Pouco. Cabeceira R$ 599,00. Aqui é a Cama Box. Aqui é a Cama Box. Aqui é a Cama Box. R$ 1799,00. A Verbal. Que size, gente. Ela é maior que a de casal. Aqui eu encontrei a queridinha, cômoda com sapateira. R$ 899,00. Baitira Versace. Tem um espelho. É uma sugestão de uma inscrita do canal, gente. Olha o guarda-roupa com espelho. Vou abrir aqui para vocês. Tem gavetas, prateleiras, capideiros. É bem espaçoso. Sai por R$ 2037,60. É um monte de rei. Seis portas, seis gavetas. Tem outras cores, tá, gente? Eu não ganho de loja, mas fico muito feliz com a sua companhia. Eu não ganho de loja, mas fico muito feliz com a sua companhia. Devia assistir os vídeos. E se você quer ajudar ainda mais, tem o botão Valeu Demais e o clube de canais. Fica à vontade, gente. Essa estante é a R$ 379,00. A Arteli com gaveta. Meus amores. Eu agradeço a todos que estão chegando. Se inscrevendo no canal. Deixando dicas para o próximo vídeo. Assim eu anoto, gente. Fica mais fácil. Para quando eu vier fazer tour nas lojas, saber o que mostrar. E aqui, gente. Olha isso. Tem prateleira, nicho. R$ 1.599,00. Estante Home Bali. Algumas pessoas preferem estantes, outros painéis. E a gente sempre está mostrando. RAC 439,00. É o brito. Tem nessa cor. Guarda-roupa no Saldão. Por R$ 1.399,00. Com espelho. Era R$ 2.799,00. Europa Triunfo. Olha, gente. Tem gavetas, duas portas. Vocês gostam de porta de correr? Ou preferem portas batentes? Cada um tem uma escolha, né, gente? Cômoda com sapateira. R$ 1.649,00. Na verdade, tem duas portas. Tanto você pode usar como sapateira. É motivoso. Olha, gente. Cama Box Ellen. R$ 1.799,00. Gente, essa é espuma ortopédico. Olha a estampa desse colchão, gente. Linda. Cabeceira, R$ 449,00, doble. Deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. É tão bom saber de onde que vocês nos acompanham e o que está pesquisando. Mesa de jantar de J-Móveis com as seis cadeiras. Gente, olha o detalhe da mesa. R$ 2.599,00. Olha o detalhe também da cadeira, gente. Bem diferente. Aqui também eu posso mostrar pra vocês hoje, olha, por R$ 1.049,00. Esse rack Madetec. Também mostro dele na Bahia Online. Em outras lojas também que a gente compartilha a pesquisa. Esse também R$ 1.049,00. Olha aquele, gente, com adega. Lindo, né, pessoal? Mas é assim. Temos pra todos os gostos e bolsos. Pode ser que tenha gosto diferente, né, gente? Esse é R$ 1.349,00. Pátria e mar. E olha, pessoal. A mesinha R$ 1.89,00. Essa é baixa. Sofá de canto. E olha, com cheiaise. R$ 3.099,00. É o Ellen. Gente, todos os dias eu saio nas lojas pra gravar pra vocês. E eu fico muito feliz com o seu joinha. Incentiva bastante o trabalho da gente. Esse é R$ 1.699,00. Assim entendemos que vocês estão gostando. E gravamos mais tour pelas lojas. Pesquisa de preços também. De bairro online, de supermercados. Pra comparação de preços. E olha o conjunto de sofá. R$ 2.899,00. Vem de dois e três lugares. Esse guarda-roupa. R$ 749,00. Tem esse detalhe, gente. Meio rosado, olha. Tem outras cores também. Tem só branco. É o roupeiro brusque e batira. Seis portas, gavetas. E cama de solteiro. R$ 1.799,00. É a Itália, gente. De molas ensacadas. Eu tenho dela de casal. Eu gosto bastante. E essa R$ 1.199,00. É a Ellen. É a Titânio. E olha, pessoal. Jogo de panelas. A Alegrite. São antiaderentes. Vem leiteira, caçarola. Frigideira e panela. R$ 159,90. R$ 159,90. Cinco peças. Esse R$ 189,90. Abrinoques. Também bem completo. Você está pesquisando aí micro-ondas. Esse é R$ 699,00. 20 litros. Electrolux. Tem função descongelar. E olha, gente. Tira o dor. Aquecer o prato. Esse outro R$ 999,90. 36 litros. Tem cinco funções diferentes. Manter aquecido. Refrigerador 371 litros. Electrolux. R$ 2.999. É frost free. E olha, gente. Aqui é o espaço. Dessa geladeira. Pra quem ainda não conhece. Fica ligadinho. Que a gente mostra por dentro. E por fora. Bem detalhadinho pra vocês. E essa R$ 2.999. Da Consul. 386 litros. Frost free. Que não precisa descongelar. Função turbo. Prateleira altura flex. E olha, gente. Também tem bastante espaço. E olha. Tem essa da Brastemp. Com esse painel digital. R$ 3.999. R$ 2.99. E olha. E olha, pessoal. 400 litros. É turbo freezer. Bem completa também. Lembrando que eu compartilho também elétrons de supermercados. Cafeteira R$ 499. Cafeteira R$ 499. R$ 499 automática. Jogo de panelas R$ 299,90. Brinox. Jogo de potes. R$ 39,90. Aparelho de jantar R$ 319,90. Ele vem com xícaras também. É da Tramontina, gente. Olha essa novidade. Tá chegando nas lojas. Aí tem o jogo de jarra e copos R$ 99,90. Olha a xícara do aparelho de jantar da Tramontina. Aqui, gente. Olha. Pra quem gosta daquele cafezinho R$ 49,90. Garrafa térmica. E é isso, meus amores. Que pude mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado do tour. Aqui na Casa das Bahia. Gente, além de imóveis, tem utilidades domésticas, panelas, eletros. Mostrei pra vocês também saldão. Suqueira R$ 39,90. Fique ligadinho que estamos no mês do Dia dos Pais. Em breve teremos novidade, gente. Estamos pesquisando aí pra vocês. Se não for inscrito, inscreva-se. Se gostou do vídeo, agradeço pelo like. Que ajuda bastante, como eu falo, não ganho de loja. Mas ganho sua curtida. E fico muito feliz. Meu muito obrigado. E até a próxima pesquisa, gente. Beijos. Tchau. 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 Tchau.